Pausa para concentração, olhar um pouco para trás e avaliar é importante, e a criação de um lugar especial onde você possa se isolar na energia do amor e da expansão é ainda melhor, o mais importante aqui é que você tenha tempo para você, para o seu bem-estar e integridade em todos os aspectos da sua vida, agora, mais do que nunca, você necessário para resplandecer a sua luz e aprimorar suas habilidades, e este santuário pessoal é o melhor lugar para fazer isso acontecer, você sabe que está pronto para isto se tiver passado por lapsos de tempo ou na memória, se você está experimentando conclusões em muitos níveis, isso sinaliza a sua disposição para mudanças, seu tempo de meditação ajudará a resolver tudo o que está acontecendo e saiba que isso sinalizará alguns finais e trará assim novos inícios, pensamento para hoje, crie sua caverna de inspiração e introspecção, há muita coisa acontecendo e um lugar especial onde você possa se envolver na energia do amor é fundamental para navegar nesta nova energia, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.